para alimentar. Então esse é um problema que está sendo exacerbado e, bom, a gente precisa lidar com isso. Mesmo que a gente pensasse só na economia, porque geralmente quando a gente fala sobre, ah, vamos resolver esse problema, vamos lidar com isso, ah, mas seria muito difícil, é desafiador. Sim, é desafiador, mas isso tem que ser feito e vai ter que ser feito em algum momento. E quanto mais a gente demorar, mais a gente vai ter que pagar por isso, mais caros vão ser os, financeiramente mesmo, mesmo que a gente só pense na economia. Só, por exemplo, só para mostrar o quão importante economicamente é combater o aquecimento global. Mesmo que fosse só pelos gastos em saúde, isso já valeria a pena. Mesmo esquecendo todo o aquecimento, todo o problema causado pelo aquecimento global em si, mesmo só pelos problemas de saúde causados pela emissão de gases de estufa, isso já valeria a pena. Então... Sem contar que a gente está considerando a natureza do nosso planeta Terra como uma matéria-prima, a gente não está repondo tudo aquilo que a gente gasta. Então, a gente vai vendo, assim, alguns problemas e como os poderes, as instituições que têm poder para mudar a sociedade estão agindo por enquanto, né? O que a gente vê, por exemplo, nesse caso dos problemas ambientais, enfraquecendo acordos internacionais. Então, recentemente, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, o que é um grande desastre, assim, né? E essa tendência é muito perigosa e tem várias coisas desse tipo acontecendo, vários governos limitando os acordos internacionais, os diálogos, né? Nas Nações Unidas e tudo mais para resolver esses problemas, isso está sendo enfraquecido. O Acordo de Paris, ele foi um acordo que foi feito com vários países para poder que haja uma redução dos gases poluentes do aquecimento global. Exatamente. A ameaça é a floresta amazônica. Ano passado, o governo brasileiro extinguiu a Renca, que é uma região de áreas preservadas, que é uma área do tamanho do estado do Espírito Santo e tem muito minério lá, mas era preservado. Agora o governo liberou para exploração do minério. Então, só um exemplo de como os governos estão agindo contraproducentemente, né? Outra maneira, barateando as energias que geram problema, né? O carvão, o petróleo. As energias renováveis já são mais baratas do que essas energias sujas. O petróleo e o carvão, eles recebem mais subsídios do governo para poder existir do que as outras energias renováveis. Por isso que elas se tornam mais caras do que aquelas que fazem a poluição, que são prejudiciais para o efeito estufa. É, se não houvesse essa interferência do governo, os mercados de energia renovável já iriam estar bombando, porque é mais barato. Aqui no Brasil a gente tem uma irradiação solar muito forte, a gente poderia estar explorando esse mercado de maneira muito boa, só que o governo estimula a energia que todas as instituições que pensam sobre isso dizem que a gente não deveria estimular, a gente deveria botar tarifas e eles subsidiam. O que deveria subsidiar, eles botam tarifas. Então, vamos para o próximo problema. Recessão democrática. Tem um cientista político que é especializado em democracia, o Larry Diamond, e ele cunhou esse termo, recessão democrática, porque ele percebeu que tinha uma tendência de aumento das democracias desde os anos 80, com o final de ditaduras aqui na América Latina e no Oriente Médio. Só que essa tendência, em 2006, aproximadamente, começou a se reverter e o número de democracias começou a diminuir e a qualidade das democracias, que ainda dá para chamar de democracia, também começou a decair. A gente fala muito sobre a Rússia, Venezuela, vários outros países, mas para citar um exemplo que ainda é chamado de democrático, os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, a maior potência cultural e geralmente se chama de uma democracia vibrante. Mas, das últimas cinco eleições presidenciais, em duas o perdedor ganhou. Inclusive, na última, agora, o Trump recebeu três milhões de votos a menos, mas foi eleito. E isso é só um exemplo de como essa democracia não é tão vibrante, está cada vez menos, né? Então, o que os poderes estão fazendo sobre isso? Relativizando o autoritarismo. Então, ah, eu chamo de autoritário aquele que eu não gosto, mas aquele que já tem algum interesse para mim e já não tem mais isso. De novo, os Estados Unidos. Quer atacar a Venezuela, mas é totalmente parceiro com a Arábia Saudita, por exemplo. Estimulando, né? Dizendo que não tem problema esses teus autoritarismos e tudo isso, não tem problema. E falhando no combate à desinformação. Então, indo agora para coisas que são feitas na esfera privada, como o Facebook. O Facebook está com as nossas democracias na mão. Infelizmente, a gente está numa situação em que aquela empresa está tendo a decidir sobre como a gente vai combater a desinformação, como a gente vai resolver esses problemas tão fortes. Toda informação que acaba chegando até a gente, ela é filtrada pelos meios em que a gente vive. Ali só vem informação que a gente quer saber. Se por acaso tem alguma informação que não está vinculada ao nosso círculo, vinculada ao nosso meio, essa informação não chega até a gente. E a maioria dos brasileiros, 55%, se não me engano, acredita que internet é o Facebook. Eles não acreditam que haja qualquer outro meio de informação que possa trazer uma informação nova, uma informação diferente daquilo que você está acostumado. Isso é uma pesquisa da Quartz, que eles fizeram essa pesquisa para todo mundo. E o dado brasileiro é esse. 55% da população acredita, concorda com a frase, Facebook é a internet. Por que isso acontece? O Facebook faz caridades de levar internet para onde não tem, só que na verdade leva só o Facebook. E as pessoas ficam achando que aquilo é internet. Isso aliado a fatos tipo quebra de neutralidade da rede, que muitas telecoins fazem por aí. Tipo, ah, Facebook e WhatsApp grátis. Para te ficar limitado a isso, para te receber só a desinformação e não conseguir nem abrir um link para conferir. Para te estar ali alimentando esse monopólio gigante. Porque eu digo que está falhando o combate à desinformação. O Facebook até diz, então, vamos combater as fake news. Vamos fazer parceria com essas agências de checagem de fatos. E aqueles que eles disseram que é notícia falsa, a gente bota o selinho de falso, então está tudo beleza. Não precisa se preocupar com notícia falsa para as eleições. Só que isso é totalmente falso. Na verdade, essa iniciativa pode até o tiro sair pela culatra. Porque teve uma pesquisa do MIT que mostrou que isso não é efetivo. Porque a quantidade de notícia falsa é muito maior do que essas agências têm conta de resolver. Então, algumas notícias falsas botam lá, tá, é falso. Mas a grande maioria acaba passando sem ser checada. Isso faz o público achar que aquela informação é... Ele confia mais ainda na informação do que de outra maneira. Então, acaba sendo contraproducente. Desde a revolução industrial, o nosso trabalho acabou sendo transferido para máquinas. Aí, o que as pessoas pensam? Ah, que sempre vai ter uma máquina para fazer o meu trabalho. E daí várias máquinas vão fazer o trabalho de todo mundo. Então, eu vou ter mais tempo para lazer e para fazer aquilo que eu gosto, certo? Não, errado. Todas as pessoas que trabalham em setores comuns vão acabar sendo passadas para outros setores. E esses setores também vão se automatizar. Então, quem vai deter todo o dinheiro e todo o conhecimento é a pessoa que controla as máquinas. Nós, pessoas comuns, a gente vai acabar ficando desempregado e sem dinheiro. O aumento da população, ele é algo que vem acontecendo muito nos últimos tempos. Já estamos em vários bilhões. Mas, com o aumento da população, a gente tem a escassez de alimentos. E ainda, como tem muita gente no planeta, as doenças são passadas mais rapidamente para os outros. Porque a gente se locomove muito. Então, com isso, a gente tem dois problemas. Tanto os alimentos, tanto a escassez de alimentos, quanto o fato das doenças serem passadas mais rápido do que eram passadas antes. Então, a gente tem aí todos esses problemas, mais crises migratórias, crise da energia, do alimento, tudo isso. E todos esses problemas, eles estão interligados e se alimentando um ao outro. Então, tipo, os desastres ambientais acabam gerando um cenário em que as pessoas se voltam a saídas autoritárias, simplistas. Uma das maneiras com a qual o Bangladesh auxiliou na contenção do aumento da população, que esse ainda é um tema muito complicado de se falar. As pessoas sempre pensam o pior quando tu fala em contenção da população. Mas Bangladesh, só com a conscientização de anticoncepcionais, conseguiu reduzir o número de crianças por família de seis para três. Então, a gente pensa, ah, e as instituições? A ONU, a União das Nações, deveria ser uma instituição boa para lidar com esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, a gente vê que a ONU está enfraquecendo. A Helen Clark, que é ex-primeira-ministra da Nova Zelândia e é uma oficial de alto escalão da ONU, o ano passado publicou no The Guardian, tipo, metendo a boca que a ONU não estava conseguindo fazer nada. É muita burocracia, tem que ter unanimidade para tudo, não conseguem fazer nada. E estão cada vez mais fracos. Então, a gente está num momento em que a gente precisa de ações fortes, mas as instituições que deveriam estar fazendo essas ações fortes não estão fazendo isso. Não é que não tenha nenhuma coisa boa. Claro que tem várias iniciativas muito interessantes, mas a gente não percebe elas vindo na força que deveriam. Então, a gente chega no conhecimento. A chave para tudo isso é o conhecimento. Se a gente soubesse usar o conhecimento de maneira inteligente na sociedade, a gente não teria esses problemas, ou pelo menos a gente estaria lidando com eles de uma maneira bem melhor. Então, para falar um pouco disso, a gente trouxe essa citação do Carl Sagan, que é um divulgador da ciência, foi astrônomo e divulgador da ciência, revolucionou a divulgação da ciência e tudo mais. Ele diz o seguinte. Nós organizamos uma civilização global cujos elementos mais cruciais dependem profundamente da ciência e tecnologia. Também organizamos as coisas de maneira que quase ninguém entende ciência e tecnologia. Isso é uma receita para desastre. Podemos até conviver com isso por algum tempo, mas cedo ou tarde essa mistura combustível de ignorância e poder estourará na nossa cara. Eu acho muito emblemático essa citação. Eu acho ela muito boa. Porque é justamente isso. A gente está cada vez mais envolto de tecnologia. Toda a nossa vida, até a instituição do voto, é tudo baseado na tecnologia e cada vez mais. E cada vez mais a população não entende a tecnologia que molda a vida dela própria. Então a gente vê aquele falando de ignorância e poder. Talvez uma maneira de melhorar a maneira com que a gente usa o conhecimento seja descentralizando o poder. Porque atualmente a gente tem um poder muito centralizado e a gente viu que esses poderes não estão sabendo lidar com os desafios que a gente está passando. Então isso nos leva a pensar que uma maneira de melhorar o conhecimento na sociedade, a maneira como a gente usa o conhecimento, e consequentemente conseguir passar por esses desafios importantes seria descentralizar o poder na forma de conhecimento mesmo. Porque o conhecimento ele próprio é poderoso. Isso é uma coisa que a gente tem que focar. Então a ideia é semear conhecimento para descentralizar o poder. Até agora a gente só falou coisa ruim, né? A gente não falou nenhuma coisa boa até agora. Então a gente trouxe dois exemplos para vocês de emancipação tecnológica para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. O primeiro vocês já devem ter ouvido em outras palestras porque o pessoal do CTA adora muito o SafeCast. Ele foi um terremoto que aconteceu em Fukushima que ele teve um problema na usina nuclear. Com isso, tudo em volta ficou com índice de radiação. E as medições do governo, elas eram imprecisas referentes a esses dados. Então foi criado um grupo para munir a população com dados. E várias casas, carros, coisas móveis ou fixas, elas foram munidas desse detector que ele era super barato. E as pessoas começaram a medir isso, colocar todos esses dados num site, de modo que toda a população ficou sabendo onde eram as áreas com mais radiação ou com menos radiação devido a esse acidente que aconteceu. Só uma coisa interessante é que, como eu disse, esses dados foram muito melhores que os do governo. Só que antes de começar esse projeto só se tem os dados do governo, obviamente. Então a gente não tem como saber exatamente quais eram as condições antes de acontecer esse acidente. A gente sabe que essa usina que explodiu os reatores, ela já devia ter sido fechada. E os dados que o governo nos mostram sobre como estava a radiação por lá não são confiáveis, não são bons, não são exatos e nem precisos. Então, se o savecast já existisse antes, a gente poderia ter essa informação. Só para a gente perceber, assim, que a gente consegue, depois que acontece algum problema, ir lá e verificar alguma coisa. Mas se a gente tivesse uma população realmente emancipada, um grande número de cidadãos emancipados na população, a gente já teria essas coisas como prevenção. Então a gente já nem ia chegar, de repente nem ia ter acontecido o desastre. Até porque nessa época lá, eles falaram nas entrevistas que tinha um número muito limitado de contadores Geiger. Então não tinha como medir, se fornecer um contador Geiger para todo mundo na população era inviável. O outro exemplo que a gente trouxe é Giaia. Não sei se vocês reconhecem essa foto que a gente colocou ali. Ela estava em vários jornais. Essa foto é do acidente que teve em Mariana. Então, o que aconteceu? Esse Giaia foi um grupo que foi criado lá no local, sem subsídio nenhum, com o intuito de verificar a toxicidade da água. O governo, no começo, até forneceu esses dados. Só que eles eram dados muito tímidos e precários. Então, com isso, um grupo de pesquisadores se reuniu para poder fornecer dados mais precisos para a população, com o intuito de fornecer ajuda judiciária, saber se é uma área de risco ou não. Esse é um bom exemplo de a população emancipada fazendo o papel do que os poderes deveriam estar fazendo. Porque, segundo o relatório da ONU, esse desastre de Mariana foi enorme e as ações que foram tomadas para combater os problemas causados por ele não são suficientes, nem de perto. Então, essas iniciativas cidadãs são muito importantes. E, de novo, se a gente tivesse um grande número de cidadãos emancipados, se a gente tivesse isso como uma norma, a gente viveria uma realidade bem diferente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso e tentar entender as consequências de diferentes modelos educacionais na sociedade. Então, a gente chega agora à educação. Se a gente está falando de conhecimento, como a gente usa o conhecimento na sociedade, é fácil voltar os olhos para a educação. Então, a gente pensa, para que a educação? Isso é uma coisa que não é tão fácil de responder também, apesar de todo mundo concordar que é importante a educação e tal. Mas, para quê? Se a gente for na Constituição, ela cita essas três coisas. A educação deve servir o pleno desenvolvimento social, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E, na verdade, para cada uma dessas coisas, é necessária a emancipação tecnológica. No contexto que a gente vive hoje, para qualquer uma dessas coisas, a gente precisa de emancipação tecnológica. E a educação não está fazendo isso. Então, a educação não está cumprindo os objetivos que, pela própria Constituição, ela deveria. Um investimento em soluções de código aberto, tanto hardware e software livre, fariam com que o indivíduo pudesse contribuir com o grupo, com a comunidade, com a sociedade com a qual ele está envolvido, resolvendo os problemas mais emergentes ali. E, por que não, contribuir também com alguma coisa mundial? O SafeCast e o GI, até agora, eles conseguem fornecer dados para a gente que a gente possa utilizar. Então, vamos dar uma olhada no panorama atual da educação, como é que está sendo a educação no nosso país e, em geral, no mundo. E, infelizmente, a gente vê que é basicamente o modelo bancário. Aquele que o Paulo Freire definiu como o aluno é como se fosse uma coisa vazia e o professor está lá depositando conhecimento como se fosse alguém depositando dinheiro num banco. E esse modelo é criticado desde há mais de 120 anos atrás. Dewey já dizia que a gente tem que ter aprendizagem prática, tem que ter várias teorias na pedagogia e tudo mais. E, infelizmente, a gente continua, apesar de várias iniciativas interessantes, ainda majoritariamente num modelo bem bancário da educação. E, citando essa frase do Paulo Freire, esse modelo bancário freia o progresso social, servindo ao objetivo de controlar o pensar e a ação, levando os homens ao ajustamento ao mundo, é inibir o poder de criar, de atuar. Isso aí nos indica que, na verdade, o papel da educação não é para ser aquele que está descrito na Constituição mesmo. Mas qual seria o papel da educação? Também, de novo, difícil pensar, mas na prática a gente vê consequências, por exemplo, a educação serve para hierarquizar a população. Então, quem tem o diploma vai ter melhores condições de vida e, para isso, a educação se torna uma maneira de conseguir um diploma para conseguir melhores condições de vida, ao invés de ser uma coisa para o conhecimento, que é o que deveria ser. Tem uma frase do Plutarco, que é um filósofo grego, que eu acho muito interessante, que ele diz que a mente não é um vaso a ser preenchido, e sim uma chama a ser acesa. Eu acho que isso está muito dentro dessas críticas ao modelo bancário. Bom, então falei das críticas a esse sistema bancário. Tem o Ivan Illich, que talvez alguns aí conheçam, porque ele é bem famoso na teoria do software livre e tudo mais. ele era meio anarquista e dizia que a gente tem que desinstitucionalizar a educação. Ele fala de uma sociedade desescolarizada, sem a instituição formal, escola. Mas isso não significa que não tem nada no lugar. Ele acha que tem que ter uma educação, só que ela não tem que ser dentro de uma instituição. Depois a gente vai ver alguns exemplos na prática, como isso pode ser interessante. Então, a gente pensando, como deveria ser a educação? A gente, como falou, atuamos no CTA Júnior, e atuando ali, lidando com a educação básica, pensando sobre todas essas questões, a gente chegou a alguns conceitos que a gente acha que são indispensáveis, essenciais para uma educação básica que vise a realmente propor... Uma educação tecnológica da criança. É, que é o que a educação deveria propor. A gente repreza que a criança, ela não está sendo preparada para o futuro. Que ela tem que aprender agora, para poder alterar o meio em que ela vive agora. O futuro dela, que eles tanto falam de ser preparado para o futuro, é agora. A gente está criando cidadãos para que eles possam interagir nas comunidades a qual eles estão envolvidos. Se essa comunidade é o colégio, ok. Então, eles vão influenciar nessa comunidade com a qual eles estão envolvidos. Isso. Então, o primeiro ponto que a gente iria elencar como essencial é a aprendizagem prática por projetos. E ali eu coloquei como o básico do básico. Por quê? Porque mesmo que a gente pensasse a educação só como uma forma de adquirir conhecimento, ah, não é nada mais, não é para fazer a pessoa se emancipar, mesmo que seja só para adquirir conhecimento. Vamos lá. É indispensável a aprendizagem prática por projetos. Porque se não tem atividade prática, não tem um entendimento forte daquele conceito, sabe? Quando tem a atividade prática, o indivíduo consegue ver como é que aquilo funciona na realidade e tem um entendimento mais fundamental daquilo. Ele se motiva muito mais sabendo que ele pode construir alguma coisa, vendo o que ele está fazendo na frente, do que com uma simples exposição de teoria. É, indo além de simplesmente ter atividades práticas, a gente coloca aqui aprendizagem prática por projetos, porque se for só uma replicação experimental ali, o aluno vai entender melhor aquele conceito. Mas se ele estiver fazendo um projeto, se ele estiver construindo alguma coisa, querendo chegar a algum objetivo, aí ele vai ter mais motivação e vai ser mais interessante para ele, e ele vai adquirir um senso de atuação. Ele já vai enxergar a si próprio, não como alguém passivo que chega em formação ou que tem que aceitar o que chega a ele, mas ele se vê, não, eu posso fazer coisas, eu posso atuar dentro da sociedade. O mais importante é que a gente não dá para o nosso aluno uma caixa fechada do tipo, ó, faça A, B e depois C. A gente dá para ele um fim, diz assim, ó, a gente precisa resolver esse problema. O que você faria para resolver esse problema? Vamos começar estudando um pouco sobre isso para entender melhor o que está acontecendo. Então, um problema pode ter mais de uma solução. Quem vai definir isso é o aluno que está ali como atuante no projeto. Ele não é só um mero receptor. Ele atua, ele faz, ele define metas, ele circula em projetos. Isso. Então, exemplos de projetos que poderiam ser usados assim é na ciência cidadã. A ciência cidadã é a ciência que é feita, em parte, por não cientistas, né? Por pessoas que não estão, não são, são cidadãos comuns, digamos. Então, isso está crescendo muito porque tem muito trabalho dentro da ciência que pode ser feito por cidadãos comuns, principalmente aquisição de dados, análise de dados. e tomar tempo dos pesquisadores especializados para fazer esse trabalho acaba tirando o tempo que eles poderiam estar usando para fazer trabalho que requer aquele conhecimento que eles têm, as habilidades deles. Enquanto isso, se a gente passar para dar a oportunidade da população em geral estar participando do processo científico, a gente vai estar aumentando o entendimento do processo científico, o entendimento da ciência, e também, de novo, o senso de atuação, tudo isso que a gente ganha com as aprendizagens práticas para o projeto. A questão de trabalho colaborativo, ela é vista, hoje em dia, muito bem para a maioria das empresas. Mas o que a gente faz, o nosso aluno fazer, é uma questão de tomada de decisão. Ele se reúne com um grupo e define os próximos passos do projeto com o qual ele está envolvido. Então, quem toma a decisão não é o professor, não é uma hierarquia, é o próprio aluno que debate com o pessoal do projeto dele e define qual o próximo passo a ser feito para que aquele projeto tenha uma finalidade. Isso gera mais engajamento entre os alunos porque eles acabam discutindo coisas em comum entre eles. Então, eles precisam conversar para chegar a um ponto em comum. Eu só citando que o trabalho colaborativo é importante, não só porque a colaboração é cada vez mais importante em qualquer área e claro que a gente está aqui a gente entende a importância da colaboração, mas fazendo isso em sala de aula, o aluno, além de estar aumentando o aprendizado acadêmico, que até agora a gente só estava falando disso, ele também aprimora o aprendizado social, que também é muito importante. Então, entendimento e domínio da tecnologia. Aquilo que o Carl Sagan falou, a nossa vida está dominada pelas tecnologias. Se a gente não entender essas tecnologias, pelo menos minimamente como elas funcionam, o que elas estão fazendo, a gente está fadado a um futuro totalmente incerto em que a gente não escolhe nada do que vai acontecer com a gente. Então, isso deveria ser prioridade no sistema educacional. Só que não é. Até aparece muitas inovações, vamos usar computador na sala de aula, luz digital, não sei o quê, mas quase sempre é mais do mesmo. É tipo sistema bancário, só que em forma digital. não é o uso fruto da totalidade do potencial dessas ferramentas. É simplesmente um uso ordinário e você está ensinando o aluno nada mais do que usar alguma ferramenta de uma maneira bem superficial, sem que ele entenda, pelo menos minimamente, como aquilo está funcionando. Então, isso gera vários problemas. Até está viciando o aluno em uma ferramenta que frequentemente tem alto custo, até está citando ali. Então, já está aprendendo o aluno a uma ferramenta que ele pode ter que optar ou pela pirataria ou gastar muito para comprar aquilo. Inclusive, as próprias instituições perdem com isso, porque tem que ou gastar muito para botar um monte de Windows lá nos computadores ou eles vão ter que usar pirata, correndo risco de receber multas por isso. Então, a educação deveria priorizar isso de pelo menos passar algum entendimento sobre como as tecnologias funcionam, usar ferramentas que sejam acessíveis e sejam estudáveis, ou seja, que permitam o seu estudo, porque se a ferramenta não permite nem que estude como aquilo funciona, já sai daí. Então, assim, o aluno percebe que ele tem habilidades gerais. Se ele entende mais ou menos, pelo menos, como funciona aquilo, ele sabe que ele não precisa usar exatamente daquela maneira como ele está usando nesse momento. Ele pode fazer alguma coisa diferente. E com isso, ele... isso muda a visão de mundo dele, porque se ele percebe que ele tem habilidades gerais, que ele pode fazer coisas diferentes, resolver problemas com os quais ele não tropeçou por enquanto na vida, isso muda totalmente as ações que ele vai tomar na vida dele. O que acontece atualmente é que os professores ensinam o aluno a usar uma ferramenta só de uma certa maneira, de uma maneira específica. Então, se por algum motivo muda só um pouquinho, o aluno já não sabe o que fazer, o aluno fica olhando ali, ai, mas eu só queria fazer alguma coisa e não consigo porque não está exatamente onde eu queria que eu estivesse. Mas ele pode estar um pouquinho do lado, pode ter outro meio, pode ter outro software, e o aluno não sabe como sair dessa sinuca de bico que ele acaba entrando. O que a gente faz é justamente o inverso. A gente ensina como ele resolver os próprios problemas sem se ter os meios formais ao qual ele é doutrinado a utilizar. Então, o quarto e último item que a gente colocaria como essencial para a educação básica é a liberdade de conhecimento, que é sobre o que o FISL é aqui. O software livre é uma maneira de conhecimento livre. Então, o conhecimento livre, a liberdade de conhecimento é simplesmente essa ideia do software livre de que todas as obras que a gente cria deveriam estar disponíveis para as pessoas não só usarem, copiarem, mas fazerem a sua própria versão e disponibilizarem. Então, esse conceito é importante estar na educação também. Isso aí é primordial para a autonomia e eficiência das comunidades humanas. Porque se cada um é autônomo, mas só para si, consegue resolver os problemas só para si, isso freia a autonomia da comunidade como um todo. Então, a gente precisa focar nisso, o que significaria também repensar a maneira como a propriedade intelectual é pensada, o que também é uma necessidade, porque o conceito de propriedade intelectual já está sendo visto de uma maneira muito estranha já com a internet e tudo mais. Ninguém mais, ninguém na prática dá bola para violar um direito autoral. Tem uma pesquisa que a gente cita que 80% dos professores no Brasil usam um software preata, usam materiais pirateados. Então, as pessoas já, esse conceito de propriedade intelectual já está meio estagnado. Então, a gente precisa repensar ele. Isso significa também pensar na liberdade que os projetos que vão ser desenvolvidos em sala de aula, porque se a gente quiser aprendizagem por projetos, os alunos vão estar desenvolvendo projetos. Mas a gente tem que pensar se esses projetos vão ser livres, qual a liberdade que esses projetos vão estar dando. Isso significa que também a gente tem que dar importância para a documentação, o que muitas vezes é a parte mais difícil, às vezes considerado muito enfadonho, ter que documentar aquilo que tu fez. Só que é super importante e a gente tem que, de alguma maneira, colocar isso dentro das práticas e motivar os alunos a documentar aquilo que eles fazem. Isso até é mais fácil do que se pensa, se a gente pensar maneiras boas de fazer isso, porque o aluno pode se sentir motivado se ele sabe que aquilo que ele produziu vai estar vivo, vai estar sendo usado por pessoas. Lá no CTA Junior a gente vê, às vezes, ah, os alunos são desmotivados para documentar, mas às vezes eles ficam, ah, mas isso aqui vai estar lá junto com o que os professores da física estão escrevendo, ah, que legal, isso vai ser usado então para outra escola. Então isso pode ser colocado como uma maneira boa. A documentação é interessante também que ela amplifica o caráter interdisciplinar disso, porque a gente pode fazer esses projetos envolvendo talvez todas as disciplinas. E a documentação aumenta isso, colocando as línguas junto nesse papel. é muito importante qualquer apoio com as soluções de código aberto, tanto hardware quanto software, de modo que a gente possa ter uma documentação e com ela gerar alternativas para o desemprego. Quando o aluno vai lá e ele aprende a utilizar algo que é software livre ou hardware livre, ele pode aplicar em algo maior da sua vida, gerando toda uma modificação na comunidade e na sociedade ao seu redor. Então, tendo uma educação desse tipo, com esses quatro conceitos essenciais que a gente chama, essa educação poderia gerar uma população emancipada que teria capacidade de produzir tecnologia, ciência, qualquer forma de conhecimento, mesmo sem ter vínculos a instituições. Eles teriam a noção de disponibilizar aquilo que eles produzem de maneira que possa ser usado, entendido, pelas comunidades à volta deles. questionar as informações, qualquer coisa que chegue até eles, com competência para examinar, e ter uma postura esclarecida quanto à própria cultura. Então, é justamente isso, uma visão de mundo que muda do indivíduo ali. A gente quer que o cidadão, quando ele veja uma informação, ele tenha o mínimo de consciência para poder pensar se aquela informação é verdadeira ou não. E se ele não tiver certeza sobre isso, que ele tenha meios de procurar essa informação e atestar, verificar a validade dela. Então, dito isso, a gente acredita que a educação é o modo fundamental de progresso social, assim como Paulo Freire e John Dewey também pensavam. baseado nisso, então, vamos fazer uma comparação da sociedade que é baseada em uma educação bancária e uma sociedade que é baseada em uma educação emancipatória. Então, na educação bancária, a gente tem o anifabetismo científico e tecnológico, que a gente viu lá com a citação do SEGA, que eu coloquei como injustificáveis, porque isso... a gente tem todas as forças que apontam para o lado oposto, sabe? A espécie humana é muito incrível. Nosso cérebro é a máquina mais potente do universo, até onde a gente sabe. A gente, em 70 anos, foi do primeiro voo de avião para a Lua. A gente é capaz de coisas muito fantásticas. Só que, ainda assim, a gente tem uma população fortemente analfabeta, cientificamente, tecnologicamente. Tem alguma coisa errada aí. No mesmo ano em que a gente descobre a existência, ou comprova a existência de ondas gravitacionais, a gente está lutando contra uma conscientização do formato da Terra. É, e tipo, o universo é tudo incrível, né? Não é só a nossa mente. As ondas gravitacionais são incríveis. A biologia é incrível. É tudo incrível. Para quem realmente consegue perceber o quão gostoso é aprender alguma coisa, adquirir conhecimento, isso é... A gente pensa... Como é que a gente consegue ter essa população que acaba indo para as pseudociências, acaba achando tão desinteressante o universo real, que quer ir para um universo fantástico e às vezes até é perigoso, porque se a gente não vacinar as crianças, as doenças vão se espalhar. Então, uma outra coisa... Educação é poder, como a gente já tinha pensado antes. A gente tinha que ter um marketing melhor para a educação também. Tipo, se a educação é poder, tu ir atrás da educação, do conhecimento, tu adquirir conhecimentos, habilidades, isso te dá poder. Tu pode ser um super-herói. Tipo, super-heróis estão em alta, aí todo mundo adora super-heróis agora, nas escolas, crianças, até os adultos. E a gente podia chamar a escola de centro de formação de super-heróis, sabe? Não um lugar chato que tu vai para ficar copiando uma coisa do quadro. E isso gera população dependente de corporações, porque se as pessoas não têm a capacidade de resolver os problemas por conta própria, de pensar, qualquer coisa que a gente vai precisar, seja tecnológico ou não, a gente vai ter que depender de uma corporação. Essa corporação vai ter muito poder, em geral não é lá muito ética, e a gente tem então uma dependência de exploração com essas corporações. E isso junto com uma cultura de estrangulamento do conhecimento, que prejudica até essas próprias corporações, porque todo conhecimento que é produzido tem que ficar fechado, porque esse é o meu conhecimento, e eu tenho que competir com os outros, isso gera imensos gastos legais. A gente tem empresas aí como a Apple, Samsung brigando pelas disputas legais por ideias, por posse de ideias. E isso freia muito o progresso da inovação. Enquanto isso, numa educação, uma sociedade baseada em uma educação emancipatória, a gente teria uma população que realmente tem o entendimento da ciência, da tecnologia, e com isso ela não fica presa a corporações, instituições, ela mesma é autônoma, é emancipada. Isso incentiva as próprias empresas, corporações, que atualmente são pouco éticas, mas com uma população mudando, ficando mais crítica, isso incentiva as empresas a mudarem também o seu tom. E isso já é uma tendência que a gente vem vendo, daqui a pouco a gente vai citar. O que que acontece? A gente tem alguns desafios que a gente acaba enfrentando ao aplicar isso. A gente tem muito baixo incentivo relacionado a isso, porque o empregador, ele pensa, ah, se eu for investir neles, eles não vão mais depender de mim. Então, a questão de pouco incentivo nessa área, ele se dá por causa disso. E a outra questão é o dos vícios culturais. A gente está acostumado a fazer as coisas exatamente de uma maneira. Se alguma coisa muda, a gente já não sabe mais fazer. E daí eles começam a dizer, não, porque é muito difícil, é muito complicado, eu não sei fazer, isso aí é só para nerd. Não, não funciona assim. A gente trabalha de modo para ensinar tudo direitinho para eles. É, e o incentivo, até tem, ah, REA, CTS, deveriam ser estimulados pela lei. Lá diz que deveriam ser estimulados, mas não são na prática. Então, na prática, tem muito baixo incentivo, né? Mas também tem muitos estímulos. Agora é a parte boa e, tipo, isso aqui eu acho que, de repente, a gente pode seguir por esse caminho. Eu tenho esperança na nossa sociedade que a gente vai seguir por esse caminho. Movimentos crescendo, aqui o FISLI, por mais que esse ano esteja menor que os outros anos. A gente tem movimentos desse tipo, que pedem pela emancipação, pela melhoria nas escolas e pela liberdade do conhecimento, crescendo. A gente tem uma coisa muito incrível, que é a democratização da produção com impressoras 3D, frisadoras. Talvez vocês tenham ouvido falar da João de Barro, o frisador do CTA lá, que faz circuitos. Então, a gente tem todas essas máquinas agora muito mais acessíveis à população e isso é um grande estímulo para mudar todo esse cenário. Outra coisa que vem acontecendo é ativismo de reformista para a educação aqui no Brasil, no Chile, na Argentina. A gente viu recentemente os próprios alunos percebendo que, mesmo estando eles lá dentro daquela educação bancária, eles percebendo que aquilo não deveria ser assim, vamos ocupar a escola, vamos melhorar isso e ainda acabando gerando uma educação até melhor. Quando a gente vê o que muitos alunos estavam fazendo naquelas ocupações, era até um modelo de ensino muito melhor do que o que eles estavam tendo formalmente. E um estímulo, o último estímulo é a pressão mesmo, porque as coisas estão ficando cada vez piores, em algum momento a gente vai ter que agir. e aqui citando o Carl Sagan de novo. O Carl Sagan diz que os humanos são muito bons em agir sob pressão. Então essa citação foi do último livro que ele publicou, que foi bem depois da primeira citação que eu falei dele antes. E ele é meio esperançoso, ele está falando especificamente das crises ambientais, mas isso entra em todo o contexto que a gente citou. que com todas essas pressões, fazendo com que a gente precise mudar a maneira como a gente vê a realidade, como a gente vê o mundo, vai acabar fazendo a gente fazer isso de alguma maneira ou de outra, vai ter que gerar então uma união das nações, das gerações, e como ele diz, o fim da nossa longa infância. Que seria a gente passando por uma sociedade emancipada. No caso, ele não chegou a essa conclusão, de que seria pela emancipação tecnológica, mas a gente acredita que seja isso. Os principais projetos que a gente trabalha hoje lá no colégio de aplicação, são as estações meteorológicas modulares, modelagem computacional Python com Blender e Make Human, modelagem 3D de impressora, Sistema Operacional Tropos e Usos de Software Livre. Então, o CTA Júnior, a gente tenta passar todos aqueles quatro elementos que a gente acha essenciais, e a gente tem um exemplo legal que é o da Sirene, que foi que a Sirene do colégio lá estragou, e a própria direção foi lá e pediu para o CTA ver, ah, você não tem como fazer. Os alunos, ah, tem, foram lá e fizeram. Isso é muito emblemático, porque isso mostra como a própria existência do CTA no colégio muda um pouco a cultura escolar. A gente vê que a diretoria, tendo um problema de estrutura prática do colégio, pensou, de repente, a gente volta os olhos para o próprio ensino para resolver esse problema. E foi justamente o que aconteceu, funcionou. A gente vê também isso nos alunos, que se engajaram e fizeram isso acontecer. e isso traz só resultados ótimos, que agora a escola é menos dependente de também ir lá uma empresa que cobrava um dinheirão para ir lá botar uma Sirene nova. Agora a própria comunidade escolar tem todo o domínio sobre essa peça do colégio. Vou citar alguns outros exemplos. Esses outros exemplos aqui não colocam todos aqueles quatro conceitos que a gente chamou de essenciais, mas eles ainda são exemplos interessantes para a gente citar, para a gente ter como referência. Tem o projeto Âncora, que é baseado no projeto da Escola da Ponte, de Portugal, que talvez vocês conheçam também. Tem projetos, uma maneira de ver a educação bem diferente. Inclusive, recentemente, eu vi uma notícia que uma aluna desse projeto Âncora foi participar de um programa da NASA, que é para experimentos espaciais. Eles iam testar como ia reagir um cimento que eles fizeram lá no espaço. E é a primeira vez que instituições de fora da América do Norte participam desse projeto. Estão mostrando como pensar a educação de maneira diferente para os bons resultados. Para citar uma coisa muito legal que aconteceu recentemente, que é o Wikilab, que é um FabLab que foi montado lá na UFABC. E ele foi financiado coletivamente, fizeram um crowdfunding, mais de 900 pessoas contribuíram e eles conseguiram os recursos para fazer inclusive o espaço que foi feito, que eles imprimiram, fizeram como frisadoras lá, tudo livre. Inclusive, o Jean e o Léo participaram da montagem, estavam lá em São Paulo na época. E isso é demais, isso nos mostra, olha, se a gente mostrar que a gente tem ideias boas, a gente pede para as pessoas colaborarem, e a gente consegue colocá-las em prática. E isso me leva a uma ideia muito interessante, que é juntar esse conceito de FabLab com o conceito de aprendizagem inteira, que é a do Ivan Illich, que a gente citou. Que seria não o ensino formal, que tu vai lá na escola, tudo formal pela lei, mas sim as pessoas, uma ensinando a outra o que sabe, de uma maneira não formal, cada um vai lá e aprende alguma coisa que é um pre-instruction, cada um ensina o que sabe, aprende o que quer aprender. E tem várias maneiras de pensar isso até, de ser mantida sustentável economicamente. Por exemplo, os alunos que vão lá aprender podem contribuir, cada um com aquilo que pode. e tendo uma coisa desse tipo, a gente podia ter um FabLab, que não é só para a fabricação de ferramentas também, pode ser para qualquer coisa, pode ter um estudo de música, alguém que queira produzir música, mas não tem acesso aos equipamentos, pode ir lá e produzir música. Então a gente vai ter que contribuir com alguma coisa também, que pode. Então seria uma revolução para a educação, porque seria uma educação com todos aqueles conceitos que a gente acha dispensáveis, também no modelo do Ivan Illich, de teias de aprendizagem. Seria a revolução na produção, que é aquilo que a gente está vendo com os FabLabs, com os makerspaces e tudo. E também uma revolução no trabalho, porque as pessoas poderiam ter uma autonomia no próprio trabalho e também estar menos dependente do mercado de trabalho, com todos os problemas que eles podem ter. na China. Era isso para fechar. Só uma coisa que queria citar. Essas coisas, essas inovações que a gente propõe, o engajamento nesse tipo de proposta, ele mesmo, mesmo ideias que inicialmente parecem menores, podem ter um grande impacto, porque isso é retroalimentável. A gente está falando de aumentar a produção e abertura do conhecimento. Isso é uma coisa que gera a si mesmo. Quanto mais aberto o conhecimento, mais conhecimento vai estar sendo produzido para ser aberto e assim por diante. Então, dito isso, deixei aqui algumas dicas para referências, para quem acha interessante seguir. Tem algumas referências de como fazer as coisas. No site do CTA, tem várias documentações de como fazer, o que precisa, tanto nos repositórios de recursos educacionais abertos também. Então, é só uma questão de dar uma olhadinha que vocês vão encontrar vários tutoriais. aqui tem referências das imagens. É isso. Obrigado. Se tiverem perguntas, não sei se tem tempo. Boa tarde, Renan. Meu nome é Flávio Teixeira, sou engenheiro elétrico e trabalho com energia solar e informática. Achei muito interessante a abordagem, tem muito a ver com o FISL. A filosofia do FISL é essa mesmo, é compartilhar. E outra coisa, participaste daquele movimento de ocupação das escolas? Não, eu não participei, só vi as notícias mesmo, vi filmes. Porque eu achei muito interessante aquele movimento, pena que, não sei, aquele pessoal que participou, não sei se eles continuaram a se comunicar, porque foi um movimento bem interessante, porque eles se reuniam em forma de círculo, e as pessoas trocavam informações, achei muito bacana aquilo ali, era uma rebeldia válida. Então, seria legal se eles tivessem dado continuidade, ou se integrar até o próprio... É, muito bom. Porque tem muito a ver com isso. E a questão da energia, eu trabalho com energia solar, ela realmente contribui muito a essa questão de diminuir o aquecimento, porque ela não produz aquele efeito estufa. E é uma energia que se implementa rapidamente, os custos estão baixando, inicialmente os equipamentos já eram caros, os custos estão baixando, e o financiamento está mais alongado. Ele está, paga em 60 meses agora, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Canoa Federal, e até bancos particulares também. Estão financiando, então é muito interessante. Parabéns. Eu queria perguntar se alguém quer falar outra coisa, porque a gente se conhece e tal, então... Alguém tem mais algum? Pois é, tu tem? Só que eu ia complementar que tem alguns relatos em mais de uma escola de estudantes que não frequentavam a escola, e passavam a frequentar a escola durante a ocupação, porque gostavam de aprender nesse modelo. Eu queria dar chance para as outras pessoas. Eu queria pedir para voltar no slide 15 ali, enquanto isso. Eu estou tendo a oportunidade de ir em escolas de verdade, e isso é muito legal. E uma coisa que eu percebo é que a escola é um espaço já muito bem consolidado. E daí é um desafio a gente fazer... Começar colocando, né? É um desafio a gente fazer coisas desse tipo naquele espaço da escola. Tem uma coisa que sempre me choca, para citar um exemplo trivial. Chega uma pessoa para mim e fala, senhor, posso ir no banheiro? E daí eu fico, quem sou eu para dizer se uma pessoa pode ou não pode ir no banheiro, sabe? É, onde que estamos? Que lugar é esse? Tipo, vai no banheiro, sim. Eu fico meio assim, tipo, de dar uma permissão para uma pessoa ir no banheiro, eu fico me sentindo estranho. E daí, tipo, esse desafio, acho a gente fazer coisas desse tipo num espaço que é a escola. O espaço da escola é um espaço que eu acho estranho, mas ele é muito... Ele tem seu valor, mas é um... É coisa do... E eu acho que ali do slide é de tipo, a gente tem a... Geralmente a gente está acostumado a tentar olhar ele de baixo para cima e pensar que são coisas que a gente vai dominando de baixo para cima, mas a proposta é mais ou menos como se fosse de ordem de cima para baixo. Agora a gente não está mais vendo, então não dá para saber. A gente vai vendo de cima para baixo, só que talvez com esses projetos a gente consegue fazer a coisa de uma maneira integrada, né? Ah, foi uma pergunta? Não sei. É, como a gente mostrou ali, tem muitos desafios, mas a maneira de fazer é basicamente quem tem a consciência de que isso é necessário vai lá e dá um jeito, vai lá e faz. E outra coisa, fazer fora da escola também, como o Ivan Illich, as textas de aprendizado, o Fab Labs, quanto mais a gente fizer isso fora da escola, mais incentivo vai ter para lá naquele ambiente escolar e essa mudança acontecer também. É. 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 Obrigado.